O Karol Leite descobrindo a entrada de rede outra vez, primeiro ponto com o Edinar, que também largou, Mayra, bateu praticamente no peito, na altura do peito, Mayra, parece que Flamengo que corre atrás da vitória, se derrotar o Pinheiros nesse sete, fecha o jogo em formação importantíssima, enquanto o rali tá quente, defendeu lá no fundo o quadra penha, bola levantou, um pouco claudicante né, bola tranquila também, mas ela acabou perdendo, ela voltou pra ela nas mãos. O domínio ali acabou errando, muito. Hora do bloqueio, do lado do Praia, Claudinha, levantou, Brailin, foi bem demais a largada, tentava chegar Natinha, tentava chegar mais, Praia, Liara, levantou de manchete, mergulha Natinha pra fazer a defesa, Karol tá nela, Liara, levanta na paralela de novo, defesa sensacional da Natinha. Eu relato aí no ginásio do Tijuca. Tentíssima né, se eu não me engano esse é o décimo quinto. Outra vez complicando a recepção da Ozoi, volta pro lado do Sesc Flamengo, Juma pra Penha.